Beatriz da Conceição foi uma fadista, mas que o teatro de revista de muito deve. Ela participou em diversas revistas, como uma no Cravo, outra na Ditadura. Ela teve vários êxitos que podemos considerar relevantes, como Lisboa, Cor da Ponte, Os Três Santinhos Populares, O Fado Esta Noite, e muitas vezes foi cortada, portanto, os seus temas foram cortados pela censura que havia na altura. Participou também em vários musicais produzidos por Filipe Laferria, que também os ensinou, e que foram mais tarde reproduzidos na televisão. Aqui vamos ouvi-la em som fado desta idade. Fados são belas cantigas, alegres amigas, deixem de os cantar tristonhos, dolentes, medonhos. Façam os fados ativos, se os querem ver vivos. Pode o fado ser eterno, ritmado, alegre, bailado, moderno. Sou um fado desta idade, saltadinho com vivência. Sabe bem não ter saudade, 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 saudade faz tristeza. Cá por dentro o sangue ferve, à moleza vou dar fim. Sofre tanto que não serve, não serve, não serve, não serve para mim. Vamos cantem este fado Mexido, marcado Fado assim é divertido Pulado, batido Tenha em si um ar de festa Bem nossa, modesta Mas que mesmo portuguesa Perdeu a tristeza Ganhou a imboleza Sou um fado desta idade Saltadinho com vivência Sabe bem não ter saudade Saudade, saudade, saudade faz tristeza Cá por dentro o sangue ferve A moleza vou dar fim Sofre tanto que não serve Não serve, não serve, não serve por aí Sou um fado desta idade Saltadinho com viveza Sabe bem não ter saudade Saudade, saudade, saudade faz tristeza Cá por dentro o sangue ferve A moleza vou dar fim Sofre tanto que não serve Não serve, não serve, não serve Deolinda Rodrigues Diolinda Rodrigues foi cantora e foi fedista Tendo participado em muitos teatros de revista Inclusive estreou-se no Parque Maer em 1944 Sendo um grande nome da música portuguesa E uma grande artista A vida das pobrezinhas A vida das barcas singelas Não tem segredos para elas Nem tem segredos para mim Oh velha ribeira Fatal mirador Da gente de vareira Das águas de couro Ribeira meu berço De amor e paixão Aqui eu rezo terço No meu coração Ribeira meu berço Ribeira meu berço De amor e paixão Aqui eu rezo terço No meu coração Como a larga passarinho A cantar Pelos beirais A entender também o ninho Ali mesmo ao pé do cais Quero ter por companhia Ribeira a toda hora Vê-la de noite e de dia Sentir a sua alegria E chorar quando ela chora E chorar quando ela chora Tchau Ovelha Ribeira Fatal miradouro Da gente vareira Das águas do Douro Ribeira meu berço De amor e paixão A que eu rezo terço No meu coração Ribeira meu berço De amor e paixão A que eu rezo terço No meu coração Velha Ribeira Laura Alves A atriz estreou-se no Teatro Politiema Apenas com 13 anos E já profissionalmente Ai, aqui têm o Zé Povinho Muito aflitinho Para se manter Ai, aqui têm o Zé Povinho Que é este inchinho Que estão a ver Eu já não bato pé Noite e dia E gritaria Não há quem oiça A minha alma A minha alma Hoje até chora Porque isto agora É outra loisa Equilibra-te Equilibra-te ao Zé 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 Aguenta, filho Que é serviço